Olá, pessoal! Aqui no projeto 200 dicas para o exame de ordem, estamos na matéria Estatuto da OAB e Ética do Advogado. Vamos revisar um tema aqui que é honorários. Honorários para você encher o seu bolso de dinheiro e saber como você pode executar esses honorários no futuro e evitar possíveis canos de seus futuros clientes. Vamos para a tela aqui que eu vou trazer uma questão que caiu no exame de ordem, que a FGV cobrou e que você vai ver a profundidade, o que você tem que saber para responder as questões do exame de ordem. Sem demora, vamos para a tela. A advogada Thais foi contratada por Lia para atuar em certo processo ajuizado perante o Juizado Especial Cível. Foi acordado o pagamento de honorários advocatistas no valor de R$ 5.000. Se foi acordado, os honorários são contratuais. O feito seguiu regularmente o rito previsto na R$ 9.099, tendo magistrado antes da instrução em julgamento, esclarecido as partes sobre as vantagens da conciliação, obtendo a concordância dos litigantes pela solução consensual do conflito. Considerando o caso relatado, assinale a afirmativa correta. Teve solução consensual do conflito. Isso vai prejudicar os seus honorários contratuais? Você vai ver que não prejudica. Você vai ganhar do mesmo jeito. Letra A, diante da conciliação entre as partes, ocorrida antes da instrução em julgamento do feito, Thais fará jus a metade do valor acordado a título de honorários advocatistas. B, a conciliação entre as partes, ocorrida antes da instrução em julgamento do feito, não prejudica os honorários convencionados, salvo a quiescência de Thais. C, diante da conciliação entre as partes, ocorrida antes da instrução em julgamento do feito, deverá o magistrado, ao homologar o acordo, fixar o valor que competirá Thais a título de honorários advocatistas, não prevalecendo a pactuação anterior entre cliente e advogado. E D, em razão da conciliação entre as partes, ocorrida antes da instrução em julgamento, deverá ser pactuado por Laís e Lia, novo valor a título de honorários advocatistas, não prevalecendo a obrigação anteriormente fixada. Olha aqui, meu amigo. O Estatuto do AB é uma lei para o advogado. Você acha que a lei feita para o advogado vai dar a colher de chá para tirar o direito sagrado do advogado de receber honorários? Claro que não. Aqui você tem que saber o seguinte, qualquer conciliação entre o seu cliente e a parte contrária não vai lhe prejudicar os honorários. Outra questão, aqui no Juizado Especial não tem honorários sucumbenciais em primeira instância. O juiz não vai fixar honorários sucumbenciais em primeira instância. mas ele não pode meter a mão nos seus honorários contratuais. Honorários contratuais é uma relação a partir de uma fixação entre duas pessoas adultas, capazes, de boa fé. Então, as duas pessoas maiores e capazes celebraram o contrato e nesse contrato tem uma cláusula de honorário. Então, isso aí é um acerto privado. O juiz não vai meter a mão nisso, não vai meter a mão nessa cumbuca, porque isso não tem nada a ver com ele. Tem a ver com a relação sua com o seu cliente. Então, os honorários contratuais estão lá fixados, sagrados, e se você quiser, você vai poder executá-los, sim. Lá no artigo 24 do Estatuto do OAB, a gente vai ter os dispositivos que tratam dessa questão. Aqui, o CAPT vai falar que existem os honorários contratuais, os por arbitramentos e os sucumbenciais. O paráfro primeiro vai falar da execução dos honorários. Você pode executar nos mesmos autos ou, se você quiser abrir uma execução autônoma, você pode abrir. Se você falecer, você vai deixar o direito dos seus sucessores receberem os honorários. Olha esse dispositivo. É nula qualquer disposição, cláusula, regulamento ou convenção individual ou coletiva que retire do advogado o direito ao recebimento dos honorários de discumbenciais. Então, o seu cliente não pode combinar com a parte contrária o direito de retirada dos seus honorários. Aqui, o acordo feito pelo cliente é a parte contrária, salvo a que a essência do profissional não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença. Então, se o seu cliente se meteu à besta, e, obviamente, ele achou que era melhor para ele, mas ele resolveu fazer um acordo com a parte contrária, problema dele, os seus honorários estão garantidos, sim, a não ser que você concorde, ó. Como você é maior, capaz, você, da mesma forma que você fez o contrato, você pode concordar com que esse contrato seja reduzido. Então, na hipótese de sua concordância, aí sim, seus honorários podem ser reduzidos. Então, vamos lá para a questão. Diante da conciliação entre as partes, ocorrida antes da instrução e julgamento, Thaís fará jus a metade do valor acordado a título de honorário? Não, o Estatuto do AB é uma norma feita para os advogados, ela não ia colocar isso aqui, essa indecência em prejuízo ao direito dos advogados receberem honorários. B, a conciliação entre as partes ocorridas antes da instrução e julgamento, não prejudica os honorários convencionados, correto? Salvo aqui a essência de Thaís. Direito disponível, dinheiro envolvido, é direito disponível, Thaís a maior, é capaz, se ela resolver reduzir, ela reduz, se não quiser, vai ser 5 mil reais os honorários. Então, letra B, corretíssimo. E aí, a gente chega ao gabarito dessa questão, mostrando para você que honorários é um direito sagrado, o juiz não mete a mão, a parte você não é obrigado a reduzir, só se você quiser, você reduz os honorários convencionados. Se a parte fez acordo lá no começo do processo, bom para ela, bom para você, mas os seus honorários só se reduzem se você assim quiser. Muito obrigado pela atenção, sucesso no exame de ordem, grande abraço!